Música Gente, todo mundo já passou por isso, ninguém nasceu sabendo e dirigir realmente vem aquela cara que você fica com medo de bater o carro, você fica com medo de alguém bater em você, dá um medo de tudo, dá um pânico, né? Oi, 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 amores de Cris, lindezas de Jesus Cristo, tudo bem com vocês, gente? Gente, então, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que entraram em um vídeo aí que eu fiz há um tempo atrás falando do medo de dirigir. Tem muita gente, gente, assim, é muita gente, tem gente até habilitada, que já tem habilitação, mas que tem esse pavor, esse medo de pegar no carro, de dirigir. Então, eu vim aqui conversar mais um pouquinho com vocês a respeito desse tema, porque todo mundo já passou por isso, gente, todo mundo já passou por isso, ninguém nasceu sabendo e dirigir realmente vem aquela cara que você fica com medo de bater o carro, você fica com medo de alguém bater em você, dá um medo de tudo, dá um pânico, né? Mas o que que acontece, gente? Como tudo nessa vida, tudo assim que é de novidade na vida da gente, a gente precisa fazer, que eu acho que é o ponto, assim, fundamental, lutar com esse medo e vencer, tá? Eu vou falar como é que eu fiz isso, eu sempre fui muito nervosa, muito ansiosa, a princípio eu nem queria tirar a habilitação porque eu tinha realmente medo de dirigir, muito medo, eu tinha pavor, eu achava que isso aqui era um bicho de sete cabeças, ia acabar comigo, e não é assim, gente, eu comecei a pegar o carro sozinha depois que eu tirei minha habilitação, a primeira vez eu fui reprovada, a segunda eu consegui passar, eu fui assim um pouco mais tranquila, mas não muito, meu joelho batia um no outro de nervoso pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando pra vocês, eu tive um instrutor na autoescola muito bacana, ele me deixava muito tranquila, mas eu tenho um problema, eu faço as coisas até com tranquilidade, quando eu vejo que eu tô sendo avaliada, que tem alguém olhando pra mim, pro meu trabalho e me avaliando, gente, eu começo a ficar nervosa, até hoje eu sou assim, eu fico nervosa, não tem jeito, é de jeito, é de mim, isso é de mim, eu tô aqui gravando pra vocês na garagem aqui do prédio, então vocês estão vendo algumas pessoas aí passando, mas assim, ó, quando eu consegui tirar minha habilitação, eu tinha medo de pegar o carro sozinha, tinha que ter alguém comigo, e eu ficava nervosa porque a pessoa tava comigo, até um dia que eu falei, não, eu vou pegar esse carro sozinha, se o carro morrer, morreu, se eu bater em alguém, bati, eu preciso vencer esse medo, eu preciso, porque se eu não fizer isso por mim, ninguém pode fazer, por mais que as pessoas falem, né, o medo, tem um ditado que meu marido fala que eu acho engraçado, mas é verdade, medo é igual porta de banheiro, só se abre por dentro, então pra você vencer esse medo, você tem que trabalhar aqui dentro de você, no seu íntimo, e pensar assim, não, eu vou conseguir, todo mundo consegue, por que que eu não consigo, não é verdade? Tantas pessoas estão dirigindo, por que que eu não vou dirigir? Eu não sou pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém, mas eu sou um ser humano capaz, assim como os outros, então primeira coisa, você tem que botar isso na sua cabeça, em segundo lugar, pegue o carro sozinha, ponto, pegue o carro, entendeu? Você vai morrer, vai sair, o carro vai morrer 1350 vezes, vai morrer, mas vai ter uma hora que você vai começar a ter confiança, e isso só vai acontecer se você fizer, isso é igual a outras coisas na vida da gente, né, cozinhar, por exemplo, tem gente que tem medo de cozinhar, você só vai perder o medo se você fizer, tem gente que não sabe cozinhar, você só vai aprender a cozinhar se você começar a cozinhar, ver receita, encarar esse medo, não é verdade? Então é uma dica que eu dou pra vocês, olha, eu dirijo, gente, há 20 anos, é, eu tirei minha habilitação com 21 anos, eu tenho 41 anos, há 20 anos, há 20 anos eu dirijo, eu, assim, quando eu sair, eu vou saindo aqui porque eu vou aproveitar, vou pegar a Ju na escola, tá? Então assim, quando eu saía com o carro, literalmente, tá? Eu não tô inventando, o meu joelho batia no outro, batia os dois assim, mas batia de uma maneira que às vezes ficava difícil de eu continuar, eu tinha que parar, respirar, porque era muito complicado, tá? Mas eu fui vencendo esse medo. Gente, quando chovia, parecia que tava chovendo, o porteiro, parecia que tava chovendo canivete, deixa eu parar aqui, já, já é o ponto, peraí. Ó, eu vou falar pra vocês, até hoje eu tenho um pouquinho de pânico de dirigir na chuva, eu não gosto, tá? Porque a gente vê cada caso aí, cada história, né, de gente que passou, assim, perrengue na chuva, mas é, eu dirijo na boa. E nesses 20 anos que eu dirijo, eu nunca provoquei um acidente, eu nunca me acidentei, nunca, gente, nunca bati o carro, já bateram em mim, eu tava parada no farol, o cara se distraiu, olhando pro celular e pá, bateu na minha traseira. Outra coisa que é muito importante pra quem dirige, até pra quem dirige já há muito tempo, gente, nada de celular, nada de celular. Um pouquinho que a gente para pra olhar uma mensagem que chegou, já é aquele minuto de distração que pode acontecer um mal maior, tá? Então, o que eu falo pra vocês, não olhem pra celular, não mexam em celular, por favor, gente, por favor, não façam isso. Tá dirigindo é a atenção total no caminho, tá? E outra coisa que eu acho muito importante, você começar a trabalhar o seu reflexo. Então, por exemplo, é a visão, acho que dá o nome de visão periférica. Então, eu tô olhando aqui pro meu caminho, mas eu tô vendo aqui no chão, eu tô olhando pra frente, pro carro lá da frente, mas eu consigo ver aqui no chão se tem buraco, por exemplo, né? Eu consigo ver aqui dos lados se tem carro se aproximando, isso você precisa trabalhar, tá, gente? Outra coisa que eu consigo ver, assim, lá na frente, então, às vezes eu tô olhando pra um carro que tá aqui, mas lá na frente eu também consigo ter essa visão, e, por exemplo, eu vejo se o trânsito tá parando. Porque se o trânsito estiver parando, eu já tenho que começar a reduzir a velocidade, né? Porque eu sei que senão eu vou ter que frear bruscamente. Então, você começa a trabalhar essa visão periférica, gente, que isso é muito importante, tá? Atenção pra todos os lados, não é que você vai ficar virando a cabeça, mas você consegue ter essa visão, isso é do ser humano, né? O olho humano, ele tem essa capacidade. Então, é importante, tá? Então, é assim, é umas dicas que eu queria dar pra vocês. Então, eu acho que a mais importante é essa, atenção no trânsito. Pegue o carro, você pode morrer 353 mil vezes. Pegue o carro. Pegue o carro. Se você não é habilitada, claro, você vai fazer uma autoescola com o instrutor do seu lado. E pode ficar tranquila, gente, que ele tá ali do lado, ele tem pedal ali no carro dele, da embreagem, do freio. Se você não frear, ele vai frear pra você. Pode ficar tranquila, tá? E a outra coisa, além de você treinar, aí tirou a habilitação, pegue o carro sozinha, tá? Pegue o carro sozinha. Ai, não tem segurança de durante a semana, quando vai trabalhar aí de carro? Eu fiz isso, eu fui trabalhar de carro. Vá, pegue um final de semana, um sábado, um domingo, comece a andar perto de casa, amém? Daqui a pouco, comece a pegar, assim, uma estrada, comece a ir pro centro da cidade, comece a pegar trânsito, porque isso é muito importante, tá bom? Então, é assim, é uma dica que eu queria participar com vocês, que me ajudou muito. Enfrentem o medo, gente, que vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito, os relacionamentos, o trabalho, tudo, tá? Medo é uma coisa que vem realmente pra desestabilizar a gente. Medo é algo muito complicado, que acaba, sim, com a vida profissional, que acaba com a vida sentimental, acaba, sabe, com muita coisa na vida do ser humano. Então, vamos enfrentar esse medo, tá bom? Vamos ter fé em Deus. Tudo que eu vou fazer, gente, uma coisa que é importante, a fé, a fé é muito importante. Tudo que eu vou fazer, eu converso com Deus, eu peço pra Deus, sabe? Eu peço discernimento, eu peço sabedoria, porque é muito complicado, né, gente? Então, assim, a minha fé hoje é em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Ele vai estar comigo, que Ele vai me abençoar, que Ele vai me dar espírito de ousadia, né? Porque a gente tem que ter ousadia pra enfrentar esse medo. Então, eu peço isso a Deus. Então, se agarrem a uma fé também, façam uma oração antes de fazer qualquer coisa na vida de vocês, principalmente uma coisa importante, como é pegar um carro, tá bom? Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, tá bom? É aqui embaixo, é rapidinho, é só apertar a mãozinha, ó, tá mostrando aqui. Se inscrever também aqui embaixo, é só apertar o botão inscrever-se, tá? E se você gostou, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e... Fui! 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 Obrigado.